Meu irmão, você é, como que eu posso dizer, é um ator maravilhoso e também é um galã, né? Galã, você é galã. Te incomoda o título galã da atualidade? Essa coisa da beleza depende muito, né? Sim. Porque eu acho que é um conjunto de coisas. Eu também acho que beleza é total conjunto de coisas. E eu acho que é um pouco isso que eu acabo passando para as pessoas e que faz, enfim, ficar nesse lugar. Mas não é uma coisa que eu me preocupo muito, não, Rafa. Eu tenho nenhum problema com isso. Na bote, por exemplo, é assim também, né, meu irmão? Olha lá. Eu não ligo para isso, não, Rafa. Eu de verdade não ligo. O Galchão! Mas tem muita foto de sunga que eu acho maneira tua. Ih, caralho! Ué, caralho, foi? E minha? Eu também já curto foto sua também de sunga. Ah, esse aí! Eu postei uma. Aí eu postei uma de sunga, com a sunga que eu ganhei do Fluminense, sunga mesmo de praga. Pra quê, né? A galera fica ligada muito em volume do corpo, porque... Foi, foi, pegando um bullying. Porque é uma brincadeira, umas piadas sem graça. Falaram assim pra mim, ah, vai fazer churrasco hoje, só tá levando o coração. Que papo é esse? Que papo é esse? Que papo é esse? Bagulho tristão, mano. Não, eu achei bobo, eu falei, cara, o maluco... Ali, ele veio com traquina. Oi, vai ter churrasco hoje, vai ter churrasco. Ah, esse maluco foi diagnosticado com cachumbo, hein? Vixe, fila, por favor. Com vocês na passarela! Oha! Benicinho! Aê, sim! Fred Mercury premiado! Lá vai ele pro lado! Vai, mulher! Cadê ele? Maravilhoso! Ele sempre guarda... Sempre guarda um pacote... Ele sempre guarda um pacote de biscoito pra comer depois. Ô, 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 Rafa! Não tá te levar pra cá agora? Na vantagem, é bonitinho! Isso aí vende na feira, isso aí vende na feira. Ô, meu irmão, me diz uma coisa. Quando que você sentiu que as pessoas começaram a te reconhecer aqui? Ali a coisa de... Ih, ali, o maluco... Foi novela? Foi filme? Foi o quê? Eu lembro que até Verdades Secretas... Sim. As pessoas olhavam assim e falavam que eu conheço ele de algum lugar, bicho. Sei de onde. Aquele ator... Você é ator, né? Aí me perguntava essa senhora. Cara, depois de Verdades Secretas... Acabou. Aí já vinha direto. Acabou. Que irado. Olha, olha! Aí não dá pra... Aí é... Peguei olho, vó. Aí não dava mais pra fingir de... Ó, bonézinho. De desconhecido. Será que foi porque eu atuei bem ou porque eu tava pelado a maior parte do tempo? Atuou bem! Como? Atuou bem! Tu já usou dessa tua coisa de ser conhecido pra dar uma carteirada num lugar? Eu não, mano. Minha mãe toda hora. Tô muito exagerado, mãe. Sou mãe do Romulo Estrela. Dá licença. Ópa lá. Sua bagagem aqui passou dois quilos. É o Romulo, pô. Quem vai levar é meu filho. Qual filho? Romulo Estrela da novela. É pro Romulo. Eu tô levando pra ele. Caraca. Pergunta. Tua irmã passou um perreinho com vista? Passou. O que que aconteceu? Foi ano passado. A gente foi fazer uma viagem em família. Primeira viagem em família. Primeira viagem em família. 45 do segundo tempo. Visto da... Minha irmã tinha cancelado. Tinha que tirar o do meu filho. Eu tinha que renovar o meu. Deu entrada em tudo. Fez as entrevistas. Ficou esperando. E a viagem chegando. Meu Deus. O meu ficou pronto. O da Nilma ficou pronto. O da minha irmã e o do meu filho, não. Aí a gente falou, pô, vamos embarcar. E aí eles atrasam um pouco mais. E a gente, na esperança de, pô, amanhã sair o visto. Sim. Muda nada. Então foi eu, meu pai e minha sogra. A gente foi na frente. Ficou minha mãe, a Nilma, minha esposa, meu filho e minha irmã. Com o marido. Ela saiu o visto da minha irmã e do meu filho. Do meu filho tudo certo. O da minha irmã saiu com a foto da minha esposa. Que isso, cara? Aí ela olhou assim o passaporte e falou, fudeu. Deu merda. Vou tentar? Tá tudo... Vou tentar ou não vou tentar? Minha mãe já se desesperou. Falou, vai ser presa. Desespero? Desespero. E se for, vai ser... Eu falei, vem, porra. Vambora. Vambora. Aventura, a vida é só uma. Vambora, a vida é loucura. Tá aí, seis anos de cadeia. Imagina. Vambora, a vida é loucura.